Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, macha dando um like, porque a macha dando um like ajuda a Taverna a crescer. Se inscreva no canal para quem não é inscrito, ative o sininho, sim, ative a notificação aí, para você saber de quando saem as lives, quando saem os vídeos atemporais, e ative também, na verdade não ative, compartilhe o nosso vídeo, tá, com os amigos Propag, a palavra da Taverna de Sovika pelo mundo, beleza? E vão falar o que, do que depois da vinheta, mano? Vão falar de SSSS Griddleman barra Dainazenum, sim rapaz, solta a vinheta! Olha que maravilha, hein cara? Valeu Tsuburaya por ter anunciado depois o último episódio de Dainazenum, que nós teremos continuações aí, porque já sabemos que existe um universo expandido de Dainazenum ou do SS Griddleman, pois é, mano, vai ser muito bom! O nome da nova série vai ser Griddleman vs Dainazenum. Cara, é uma colaboração aí entre a Tsuburaya Productions e a Trigger, sim cara, pô, vai ser muito louco isso aí, não sei quantos episódios vai ter e tal, essas paradas todas, mas já sabemos que pelo projeto empregado em cima de SSS Griddleman e Dainazenum que tá muito bom, ou terminou no caso, mano, só tenho que esperar de coisas boas aí. E tem muitas referências, sim, de Tokusatsu, cara, transformações, kaijus, entre outras coisas mais. Você que gosta de Tokusatsu já deveria ter visto essa série maravilhosa de anime. É, porque muita grande maioria, né, tem aquela retenção de falar assim, ah, não quero assistir o anime, nem tem nada a ver com Tokusatsu, não sei o que lá, tem sim, cara. E a Tsuburaya novamente acertou, né, sabemos que o nosso Griddleman, que veio nos anos 90 ali, né, no finalzinho dos anos 90 e, poxa mano, arrebentou, chegou aqui no Brasil como Super Human Samurai, aquela versão americanizada que não deixa a desejar, não é ruim, muita gente não gosta, mas enfim, isso aqui é só de gosto. E aí nós chegamos com o nosso SS Griddleman, que eu assisti inteirinho e tô assistindo Daina Zenon ainda, vou terminar, espero que essa semana já termine. Mas o que eu já vi de Daina Zenon, cara, é fantástico, é fantástico. Fora de série, as lutas são boas, o enredo é bom, as historinhas, os doramas que são empregados dentro da série, nada fica perdido ali, né, tudo bem explicado e é muito bom. Então, véi, esse aqui é o nosso Taverna Drops Mini, né, como eu disse pra vocês, toda vez que tem algum tipo de informação a gente chega aqui, pumba, bate pra você essas informações aqui da melhor forma possível. Pode demorar um pouquinho pra sair, mas sempre sai, beleza? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por isso que eu digo, venha beber na Taverna Titio Sovica, porque aqui a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Daina Zenon é bom demais. Tchau, tchau.